Família de Amanda comemora permanência de cara de sapato no BBB Irmão de Amanda mostrou reação da família ao resultado do paredão Cara de sapato conseguiu escapar do paredão do BBB Desportado com Fred e César O México acabou deixando a disputa e o lutador segue no game Amanda, que formou dupla com cara de sapato logo no início do reavite Foi uma das pessoas que mais vibrou com o resultado E é lógico, fora da casa a família da Ciste também comemorou muito Lucas, irmão da médica, mostrou nas redes sociais a reação da família E marcou o perfil de cara de sapato na postagem Ficamos felizes, pois sapato é um aviado importante para minha irmã no jogo, disse Lucas E aí pessoal, vocês gostaram da permanência de cara de sapato no BBB? Deixem aí nos comentários Se quiser acompanhar tudo o que rouba no BBB 23 Já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like Até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Tchau